Oi pessoal, tudo bem? Eu estou no Habibus e olha aquele marco, um caminhão de gome Você está sozinha no Habibus brincando nesse brinquedo enorme? Não tem ninguém para me atrapalhar, né? Não tem ninguém para me atrapalhar? Sim Você gosta de brincar sozinha num brinquedo desse tamanho? É, amanhã eu não vou prazer não Ei, tchau Eu vou te procurar, então eu vou te procurar Olha lá, uma coxinha lá, ó, ó, tem um carro da Relocity que ela já tem, que ela ganhou no Habib, já que eu fui, né, tem um carro da Relocity na boca da Relocity, gente. O que mais? O que mais tem aí? E essa mesa, que legal! Essa mesa é de montar, oxe, oxe, aqui outro! É de montar essa mesa? É de montar, oxe, é isso, eu vou pôr ele em cima disso dali, ó, oxe, mostra todos os brinquedos aí pras crianças, viu? Ó, eu vou pôr aqui, e o azul vai deixar aqui, pra tudo, onde está a Relocity, ó, tirei o outro verdinho, que tá por cima do outro verde, assim, agora eles são os anegos. E o vermelho são os anegos, e o vermelho são os anegos, e o vermelho são os anegos. Ó, tem de montar, olha, que ele tá aqui dentro. Então, gente, ó, vem aqui, você vai lá em cima pra todos, vamos lá em cima pra todos, vamos lá em cima. É só de criança esse lugar? Tá bom Tá bom, vai lá Vai lá que agora não dá pra gente ouvir você Que você tá longe Tá bom Uhul Olha pessoal, onde ela já tá Que legal, tá legal aí? Dá um tchau pra nós Uhul Você tá, vai escorregar? Uhul Você tá jogando na câmera ou não, mamãe? Pegou, foi nem Vai quebrar a câmera Depois vai ter que juntar Devagar Devagar, devagar Acertou? Ai pessoal, ela tá jogando bola em mim Eu tô com medo Ai meu Deus Que medo dessa garota Uhul É um jovem se divertindo ali, né filha Filha, eu quero ver você andando lá em cima daquelas almofadas ali, ó A laranja, a azul e a vermelha Deixa eu ver se você sabe se equilibrar Uhul, gente Olha ela lá, andando na almofada Pula de uma pra outra pra me ver Uhul, não sabe pular? Tá com medo? Entendi Ziz, já mergulha Gente, ela mergulhou nas bolas Ai meu Deus Vixe, tá nadando no bairro das bolas Você tá nadando? Nas bolas? Você vai esquecer ele aí Dá pra mamãe Não, deixa aí Depois você pega Uhul Ó, chegou uma criança Você tá mergulhando nessas bolas, filha? Meu Deus Será que ela gosta de piscina de bolinha? Parece que não, né gente? Ela não gosta de piscina de bolinha Olha isso O que ela tá fazendo Oi Acabou E agora? O que você vai fazer? Vai Segura Segura Você viu, chegou amiguinhos Pega o seu arquinho É o que? É o que? Mostra esse aí Mostra esse aí pros amiguinhos Esse aí não liga, né filha Tá quebrado? É gente, essa máquina tá quebrada Não dá Olha filha, a amiguinha chegou E o amiguinho também E aí, tá gostoso desse parquinho aqui? Ih, você vai andar assim? É Cuidado pra não se machucar Oi, vamos dar tchau pros amigos agora? Não Amigos, ela não quer dar tchau pra vocês Porque ela quer continuar no parque mostrando pra vocês Mas eu já mostrei tudo Você vai brincar de bola um pouco? Vai lá, joga pra ver se você acerta Uhul De novo Uhul Uhul Acertou Ih, quase Ai Quase, gente Quase Ela acertou Ela acertou uma vez, só Acertou? Olá Oi Vai Tu vai subir aí Tem que ser com força Assim, ó Deixa eu fazer pra você Vem dar um aí Pra não fazer pra você Ó Isso, agora Agora desce Que a mamãe vai Vai Não sobe não Fica no chão mesmo Vai Uhul Uhul Vai Tchau Pessoal tá dando só pra vocês Tchau 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 Isso daqui Não caber mais Porque tá muito cheio Tchau 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 Tchau.